Sejam bem-vindos ao Brands for Life. O meu nome é Hugo Manuel Correia e este programa do Dinheiro Vivo e da TSF é o ponto de encontro para discutir os grandes desafios de comunicação de diversas marcas no momento em que todos queremos regressar à normalidade e contribuir também para a tão desejada retoma da economia no mundo que ainda luta contra a ameaça do Covid-19. Hoje recebemos duas marcas que durante a pandemia lidaram com dificuldades paradoxais. A Nespresso teve de dar resposta à procura acrescida de café por quem ficou em casa a trabalhar. Já a Seat teve de lidar com as dificuldades de uma quarentena que parou fábricas, fechou concessionários e estagnou a venda de carros novos durante o período de estado de emergência. Para falar dos extraordinários desafios que este período implicou e que o desconfinamento continua a impor, contamos hoje com a participação de Tereza Lameiras, diretora de Marketing e Comunicação da SEAT, e de João Pedro Silva, diretor de Marketing da Nespresso. João Pedro, Tereza, sejam bem-vindos ao Brands for Life. E se o João Pedro me permite, eu começaria precisamente pela Tereza Lameiras, precisamente porque estamos a falar de uma marca da área automóvel, uma marca de origem espanhola, ibérica, e que certamente lidou logo de início com o impacto da pandemia aqui no país vizinho. Aliás, Tereza, a fábrica de Martorell em Barcelona teve que fechar portas, a produção ficou em suspenso, e seguramente as imagens que chegavam de Espanha e os relatos que vocês recebiam dos vossos colegas espanhóis terão tido impacto na vossa organização. Ora, desde logo, como é que a SEAT Portugal lidou com este pré-aviso de que o que vinha a caminho era algo sério e que teria que ser levado com atenção? Antes de mais, olá a todos, é um prazer estar aqui convosco. Antes de mais, queria dizer que a SEAT em Portugal olhou para os seus parceiros, e neste caso os concessionários, no sentido também de os proteger para este grande embate económico que iriam ter, e foram desenvolvidas uma série de medidas que também lhes dessem alguma tranquilidade para a gestão difícil que aí vinha a seguir. Porque é importante dizer que nós, a equipa da SEAT em Portugal, se manteve sempre em teletrabalho para poder assegurar e responder de forma eficaz a estas necessidades. Em termos centrais, o próprio grupo, nós somos parte do grupo Volkswagen, tomou uma série de medidas, nós somos uma empresa portuguesa, não somos ibéricos, mas a SEAT está centralizada em Barcelona, e o impacto da fábrica de Martorel com 15 mil pessoas foi realmente avassalador. Por isso, nós aqui começámos a desenvolver medidas, também para vendermos alguns dos automóveis que aqui tínhamos, em novos formatos. Desenvolvemos uma campanha digital que teve algum sucesso e se concretizou em vendas, apesar desta situação difícil, em que nós oferecíamos não só soluções alternativas para a compra de automóvel num momento bastante difícil, mas também através do digital, e neste caso com a parceria do SAP, também desenvolvemos algumas das ações que tinham a ver com a possibilidade das pessoas terem em segurança o seu automóvel, poderem receber em casa e terem soluções de acordo com o seu bolso. Portanto, acostumizámos muito a oferta. Ao mesmo tempo, as nossas oficinas, porque havia realmente automóveis na estrada, continuaram a assegurar os serviços necessários, embora com um grande impacto, como se deve imaginar, uma vez que também os funcionários estavam fechados, asseguraram todo este serviço mínimo para que as pessoas em segurança pudessem fazer, garantir a manutenção dos seus automóveis, ou mesmo pedir que os automóveis fossem recolhidos em casa e serem entregues em segurança também nas suas casas. Portanto, apesar de tudo isto, nós continuámos a fazer alguma comunicação da marca, uma comunicação diferente, nos moldes diferentes, também vocacionada para a importância da segurança, mas comunicando que nós como marca estamos lá, estamos atentos às dificuldades e estávamos aqui para ajudar a vencer toda esta situação que os contornos desconhecíamos e que foram evoluindo ao longo do tempo. Aliás, isto foi uma campanha desenvolvida em teletrabalho, presumo, com no fundo as limitações do confinamento, mas quando falava há pouco até de soluções de acesso a automóveis diferentes, presumo até que terá sido até soluções de financiamento adaptadas a este momento, ou seja, provavelmente com o desfazamento do pagamento dos veículos para uma altura posterior à pandemia, não é? Mas em termos, indo muito diretamente ao cerne desta questão, em termos de vendas, a marca foi muito impactada durante estes meses? A marca, nós estávamos a crescer bastante, tivemos um impacto, não fomos das marcas que mais sofreu, mas fomos como todas as marcas sofreram porque os concessionários estavam fechados. Precisamente. Portanto, ainda hoje continuamos a sofrer porque existe uma situação grande de incerteza e ao contrário do que acontece noutros países, não existe um programa em Portugal de apoio à troca de automóveis, à retoma num setor tão importante e que tem uma grande empregabilidade como a nossa. Aliás, devemos falar disso mais à frente. Exato, eu sei. Portanto, mas não esqueçamos que a própria fábrica da Auto Europa faz parte do grupo e que naturalmente todo este processo, que não é português, é europeu, traz impacto nas vendas e na produção também dos automóveis. Ora, João Pedro, no universo Nespresso, aqui a realidade foi um bocadinho diferente, não é? Porque as botiques Nespresso também tiveram que encerrar portas e, aliás, a Nespresso tomou a iniciativa de as encerrar antes mesmo de declarado o estado de emergência. Agora, ao fazer isto, ao tomar esta decisão de fechar essas portas das botiques, que é o principal ponto de contacto físico com os clientes, claro está que a loja online teve que ser muito reforçada, não é? Ou seja, isto foi uma luta contra relógio para tentar manter o abastecimento de cafeína nas casas dos vossos clientes ininterrupto durante este período. Olá, Lugo, viva. Sim, foi uma decisão complexa de fecharmos o nosso canal de retalho físico, mas ao mesmo tempo simples, quando considerámos aquilo que é, enfim, os valores que regem a cultura da nossa empresa e do grupo onde nós nos inserimos, quando as pessoas estão em primeiro lugar. Portanto, na antevisão de uma situação que era, por todos, desconhecida, acabou por ser um ato de gestão bastante intuitivo e bastante lógico, digamos assim. Estava em causa a integridade dos nossos colaboradores, que estavam, enfim, à frente dos nossos clientes todos os dias e estava também a integridade dos nossos clientes. Portanto, isso foi uma decisão que acabámos por tomar. A consequência disso, como disse Isato, foi a necessidade de articular com toda a nossa operação logística, uma resposta que desse aos nossos clientes aquilo que eles nos solicitam, o abastecimento do seu café. Aí, muito importante, todo o alinhamento que fomos fazendo com a equipa de operações, todo o fluxo de informação que saía através dos nossos canais diretos, através das nossas redes sociais, a informação transparente dos prazos de entrega que tivemos que alargar, obviamente. No final do dia, acho que aquilo que conseguimos foi que a relação com os nossos clientes se mantivesse e que o feedback que fomos tendo e a compreensão face à situação que vivíamos, enfim, retornasse numa atitude de lealdade e de constância, que é aquilo que, ao longo dos últimos anos, temos mantido com os nossos clientes. João Pedro, só para ter uma percepção, qual foi a grandeza da mudança de hábitos dos vossos clientes? A dinâmica do e-commerce, das compras online de cápsulas na Expresso, aumentou? Com que proporção? Assim, não dando dados muito concretos, não podendo dar dados muito concretos, Portugal não é um país online. Portugal é um país que está muito interessado ainda no retalho físico. Mas registrou-se uma mudança, uma tendência, até porque os tempos de espera aumentaram. Aliás, aquilo que estamos a viver neste momento, creio eu, é uma revolução digital que vai, certamente, trazer uma mudança do paradigma do comércio em Portugal. Precisamente. Em Portugal, em 2020, é ainda um mercado de retalho físico. Portanto, aquilo que aconteceu foi um aumento, claro, da procura. Muitos clientes, muitos dos nossos clientes, procuraram pela primeira vez o acesso aos canais restantes, quer call center, quer internet, e obviamente com desafios logísticos que se colocaram. Repito, foi um processo desafiante de adaptação, de construção de capabilities, de recursos, e que, no final do dia, permitiu ir a dar-me resposta até à reabertura das petiques, que fizemos agora durante o final de maio, enfim, junho, para poder restabelecer, então, uma maior normalidade de abastecimento e a nossa multicanalidade. Ora, isto foram tempos muito desafiantes, de mudanças de hábitos de consumo, mas voltando novamente ao exemplo da SEAT, com os concessionários de porta fechada, e como dizia há pouco também a Tereza, os desafios de comunicação tiveram que mudar, a mensagem teve que ser adaptada, mas a verdade é que também houve momentos muito especiais de comunicação, nomeadamente quando os próprios engenheiros da marca tomaram a iniciativa de pôr à prova o seu espírito inventivo e o conhecimento da tecnologia, para também criarem soluções ao serviço das necessidades do momento, não é? E uma das notícias mais impactantes que a SEAT comunicou foi, precisamente, a iniciativa de produção do Oxygen, que é um ventilador que foi produzido na mesmíssima linha de montagem onde estão a ser fabricados os veículos, o novo modelo do SEAT Leon. Ora, isto é um momento especial também para uma marca se reinventar e comunicar de forma diferente com o seu público, não é, Tereza? É verdade, e eu acho que é um grande orgulho para todos os que aqui trabalhamos, ver esta flexibilidade que uma fábrica com 15 mil trabalhadores tem, para aceitar que a ideia de 15 engenheiros envolver cerca de 150 pessoas de áreas multidisciplinares para conseguirem produzir ventiladores e depois também máscaras, ventiladores a partir de uma bomba... As empresas do Novo Leão, do Novo Leão, exato, que estava precisamente, que estamos agora a lançar e que estava precisamente ali a ser produzido e terem esta generosidade e este empenho de se questionarem e criarem soluções de serviço público. E depois foi muito importante aqui não só a Associação a Startups, como também das próprias entidades públicas que viabilizaram esta situação, a par de depois da cedência de 150 automóveis para hospitais e para outro tipo de serviços de equipamento sanitário que também foi feito, em que eram necessários automóveis. Nós aqui na Seat em Portugal também cedemos 10 viaturas à Cruz Vermelha Portuguesa, portanto a escala é diferente, mas houve toda esta capacidade das pessoas se reinventarem e prestarem um serviço público a uma comunidade, utilizando os recursos da fábrica. Eu acho que isto é fantástico, nós não somos seguramente do caso único, e ainda bem, mas acho que é muito importante quando estruturas grandes, pesadas, com muitos processos, têm esta capacidade de se reinventarem em momentos difíceis para agilizarem processos e encontrarem soluções homologadas, porque é muito importante esta questão da homologação. Porque eles tinham mesmo que funcionar, não é? Ou seja... Tinha mesmo que funcionar, por isso é que eu dizia que também houve o envolvimento das entidades públicas, que é uma coisa muito importante, que todos, por um bem maior, tenham a flexibilidade de ajustar processos, mas garantindo sempre aqueles que são os padrões de qualidade, segurança, sobretudo segurança, numa altura destas. Mas, como nós sabemos, estes patentes demoram muito tempo, e ali teve que se agilizar rapidamente o processo para se conseguir concretizar esta ideia tão generosa de 15 engenheiros que estavam envolvidos no processo e que encontraram com a informação que tinham a que havia aqui pontos em comuns nos ventiladores que poderiam ser ajustados e produzidos por um bem maior. E depois, quando comunicamos esta mensagem para o público, não estamos a comunicar marca, mas estamos a comunicar um papel que a marca desempenha, que tem um impacto notório, aliás, que tem um impacto notório depois... Esta é a verdadeira responsabilidade social das marcas. Precisamente. Como há bocadinho o João Pedro dizia, olhamos para os nossos trabalhadores, cuidamos dos nossos, pensamos nos nossos clientes, como é que os vamos manter, neste caso, em segurança, ou no caso da Nespresso, prestando um serviço, o nosso associa aqui um serviço em segurança porque tem um bem ali no meio, não é? E depois também, por outro lado, a capacidade que existe, ou não, neste caso existiu, de haver abertura para, numa situação difícil, se ousar investir também em processos novos por um bem maior. E eu acho que isto é muito importante como mensagem também de coerência de uma marca que realmente tem responsabilidade social, que tem propósito, ao qual os clientes também naturalmente são sensíveis e o público em geral. Não chega a dizer há que nos momentos difíceis saber estar, saber fazer, saber com ousadia dar oportunidade e fazer acontecer. Quantos ventiladores já saíram da linha de montagem de Martorell até agora? Mais de 600. E que terão sido canalizados para hospitais de toda a Espanha. Para os hospitais, sim, sim, toda a Espanha. Algum veio para a... Uma altura dramática em que isto foi feito. E depois, também no sentido de proteger todos os trabalhadores, nós aqui também o fizemos, mas também lá foram feitos os 15 mil testes Covid para que as pessoas, quando regressaram ao trabalho, pudessem regressar em segurança, dentro daquilo que os testes permitem. E existe um acompanhamento muito grande ao nível da saúde. Eu, por acaso, esta semana fui a Barcelona. A semana que passou fui a Barcelona. E, apesar de agora estar-se a viver outra vez uma situação complicada, eu fui no dia anterior a ser comunicado mais um foco, mas sentia-se que havia um grande sentimento na área da fábrica, de segurança, de medidas que permitiam que as pessoas tivessem um regresso a esta normalidade possível, com tranquilidade e não tivessem sempre num ambiente de medo a pensar que poderiam ter ali algum risco. E eu acho que isso é muito importante. Nós aqui também estamos a trabalhar nos escritórios, assegurando todas as medidas necessárias, mas estamos de volta, porque também os nossos funcionários estão de volta, portas abertas para receber os clientes em pleno lançamento do Leon e também as oficinas estão abertas com processos de higienização dos automóveis, etc. Nós fomos as primeiras marcas a lançar isso, porque estamos realmente muito sensíveis a esta questão. E mesmo quem quer fazer um test drive pode o fazer, porque a seguir o carro é higienizado com o ozono, num processo que morre a menos de 10 minutos e que permite cumprir todos os padrões de segurança. Portanto, a segurança é um ponto incontornável neste momento. Aliás, ó João, a Teresa foca aqui uma questão muito pertinente, que é de facto a segurança de quem trabalha na marca, seja na fábrica, seja nas lojas, e a verdade é que a natureza não se compadece com pandemias que afetam os humanos, não é? Ou seja, e a verdade é que no Brasil, na altura de fazer uma nova safra, uma nova colheita de café, o café teve que ser colhido e equipas nas fazendas tiveram que trabalhar. E aqui a Ana Expresso teve de facto de ter uma preocupação especial para deixar as suas equipas informadas e devidamente protegidas para que a colheita desta matéria-prima tão importante para vocês pudesse ser feita com máxima segurança. Houve até a mesma criação de um caderno de encargos, um livro de normas, de orientação para que assim fosse. Até mais do que isso. De facto, a Ana Expresso tem bebido no seu código genético um termo fortíssimo de sustentabilidade. Nós chamamos-lhe uma chave na positiva porque nós queremos acreditar e essa mensagem, e não só a mensagem, é a prova de tudo aquilo que fazemos, que quando terminamos um café e obtemos o prazer desse pequeno momento, por exemplo, o sabor do café, podemos ter também a satisfação de tudo aquilo que fazemos e que está a montante desse café. Há muitos anos que a Ana Expresso tem um programa chamado AAA que funciona na origem. Temos cerca de 100 mil agricultores com quem nós trabalhamos e a quem ensinamos, através de uma equipa extensíssima de cerca de 400 grãos, uma série de práticas de cultivo, que tem como objetivo não apenas trabalhar a qualidade e a quantidade, tem como objetivo garantir a renovação dos solos, o tratamento das águas e, em última análise, a qualidade de vida destes agricultores. Neste espírito de cuidar de quem trabalha connosco, de quem é um dos nossos principais, se não um dos principais stakeholders, com a pandemia, na altura das colheitas, aconteceu exatamente isso, ou seja, houve a necessidade de fazer chegar a nossa voz com uma série de recomendações que tinham a ver com todos os temas que nós neste momento estamos todos conscientes e sabemos, ou o tema do distanciamento social, as normas de higiene, de fazer chegar profundamente a todas as equipas de agricultores que estão a trabalhar connosco, enfim, neste caso particular o Brasil foi o exemplo que deu, mas também noutros países, e que foi além do floto, foram iniciativas com envio de SMS, foram live broadcasts com equipas de ajuda médica, foi inclusive uma campanha de rádio que fizemos, no sentido de informar e proteger esta população desta pandemia, garantindo, enfim, a sua integridade, e também obviamente a integridade do negócio e da produção de SMS. Ó João Pedro, e agora depois a Jusante, nas lojas Nespresso, nas boutiques Nespresso, agora com o regresso à normalidade, houve muitas práticas que tiveram de ser alteradas, ou seja, a realidade destas lojas mudou muito com os predicados da Direção-Geral de Saúde? Se nós, mais uma vez, durante o período em que estivemos fechados, vimos-nos obrigados também a comunicar a suspensão de alguns serviços que para nós são fundamentais, ou seja, o tal serviço de recolha das cápsulas em alumínio, que faz parte de um projeto, mais uma vez, projeto local, que nasceu aqui em Portugal. De reciclagem, precisamente. E que tem mais de 10 anos, chamado Reciclar e Alimentar, no qual depois nós separamos a borra de café usada do alumínio, com essa borra, enfim, produzimos um composto agrícola que, por sua vez, produz arroz, arroz que é adquirido por nós e oferecido à Banca Alimentar, somos dos principais furtetores de arroz do Banco Alimentar. E uma economia circular também em funcionamento. Toda essa circularidade foi, de alguma forma, suspensa. Isso fizemos, mais uma vez, com o objetivo de salvaguardar a integridade de todos nós. Recomeçámos agora, e estamos, mais uma vez, a ter fenómenos muito interessantes, pessoas que abordaram as suas cápsulas durante este periódico e, agora, voltam a nós. Em termos de práticas de serviço nas nossas boutiques, sim, claramente, estamos também a continuar a dar essa integridade e a proteger todas as pessoas que trabalham nos nossos clientes, através de uma série de regras, de número de pessoas que podem entrar na boutique, de materiais de desinfecção, enfim, as regras que estamos a encontrar em praticamente todo o retalho, acrescidas por nós, portanto, uma obsessão pela qualidade, pela saúde e pela segurança e, portanto, sim, é uma nova realidade. Ocasionalmente, temos também aí desafios de serviço, mas não está, estamos a habituar e vamos continuar a dar aos nossos clientes, mesmo a excelência de serviço, mesmo a conselhamento e o mesmo que a fé de serviço. Ora, e durante este processo terá sido importante, e aliás, e já chegámos a essa conclusão, comunicar durante o confinamento, durante a fase mais crítica da pandemia, mas também agora durante o desconfinamento. E este é o momento de entrarmos nos anúncios de graça. Aqui, uma rubrica deste Brands for Life, onde, no fundo, fazemos uma homenagem a quem trabalha em publicidade e à forma criativa como se comunica marcas, mesmo em momentos complicados. Vamos começar por um mergulho no anúncio da SEAT, que basicamente tinha como pretexto a ideia de que, quando a altura chegasse, todos de nós teríamos que escolher andar. Vamos ver. E aí 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 Este anúncio é um elogio à beleza das pequenas coisas e às coisas simples da vida. Como é que uma ideia de um anúncio como este, que foi muito partilhado online, foi desenvolvido para comunicar a marca de uma maneira muito singela, que é uma marca que está habituada a comunicar automóvel e a emoção da condução e, de repente, criar-se uma mensagem alternativa, que é, ok, quando houver a possibilidade, antes de mais, escolha caminhar em primeiro lugar. Aqui é um pouco a questão das prioridades. Naquele momento temos que estar todos focados naquilo que é segurança. E uma marca de automóveis, que é uma marca de mobilidade, neste caso, passa a mensagem fiquem em casa, apreciem os pequenos prazeres quando voltarmos, caminhem. Nós sabíamos que havia diversos tipos de confinamento em diversos países. Em Portugal tivemos o privilégio de poder ir saindo. Alguns países em Espanha ficaram mesmo, mesmo confinadas. Portanto, quando chegar esse dia caminha, valorize as coisas da vida, saiba como é bom andar na rua, estar na praia, estar com os amigos. E quando precisar de nós outra vez, nós aqui estaremos para o receber. E vê-se aquela imagem de um automóvel que não se vê o carro, mas percebe-se, porque se vê o retrovisor, que a pessoa também já está a desfrutar a vida. Porque a mensagem era precisamente essa. Estamos ao seu lado, neste momento difícil, mas acreditamos que a seguir vamos voltar a estar juntos, mas em segurança e com saúde. E eu acho que mais uma vez aqui passou a questão do propósito, dos valores mais importantes e desta relação que queremos ter com os nossos clientes e com quem nos segue, porque utilizámos esta comunicação nas redes sociais. Aliás, e essa foi precisamente a mesma mensagem que a Nespresso procurou difundir durante estes tempos. E daí o anúncio que se segue. Um anúncio que tem como clima a ideia de que teremos sempre Nespresso. O mundo vai ser diferente, mas há coisas que nunca vão mudar. Teremos sempre aquele raio de sol do manhã, aquele quentinho de um abraço de bom dia. Teremos sempre aquelas palavras mágicas de um bom livro ou as notas de uma música. Aquela música. Teremos sempre a inocência de quem mais importa. Teremos sempre a ambição para um futuro melhor. Para nós e para o planeta. Teremos sempre o nosso pensamento. O nosso cantinho. O nosso momento. Teremos sempre Nespresso. Ora, João Pedro, este é um anúncio que não passou na televisão, mas que esteve disponível nas vossas redes sociais e nas mais diversas plataformas online. Durante esta época, vocês tiveram também que alterar estratégias e alterar as plataformas onde difundiram mais marca. Como é que este anúncio em questão se enquadra neste contexto de pandemia? Houve uma mudança. Nós sabemos que houve uma mudança de utilização de místas de comunicação. E as redes sociais tiveram aqui um bus. As pessoas estavam mais em casa. E a história desta peça de comunicação é muito curiosa. porque naqueles primeiros momentos, naquelas primeiras semanas, vivíamos todos muito mensagens negativas. E aquela questão do copo meio cheio, do copo meio vazio, começou aqui a circular nas nossas cabeças, nas cabeças da equipa de marketing e da nossa agência. Fávamos muitos materiais de comunicação sobre dicas para a utilização e receitas em casa, mas faltava ali qualquer coisa de emocional. Alguma coisa que fizesse mostrar às pessoas, que no meio desta incerteza, haviam coisas muito positivas. Eu pessoalmente nunca tinha almoçado tantas vezes em casa com a minha família, nos últimos anos. E portanto, procurava encontrar as coisas boas. E foi um bocadinho, esse o objetivo foi, como é que a comunicação pode trazer também um contributo positivo, um relembrar as coisas boas da vida. Os livros que nós demos, o tempo que tivemos para cá em provavelmente no tempo do passado, aquela música que tivemos tempo de saborear, de ouvir um pouco mais, enfim, obviamente o nosso café. Mas foi esse um bocadinho o objetivo, foi naquele canal que estava a ser e continua a ser muito procurado, mostrar este outro lado da moeda e elevar um pouco as pessoas, trazer um bocadinho deste impacto positivo. Um bocadinho ter uma quase sustentabilidade social, não é? Uma forma de ajudar as pessoas também a progredir, a andar e a ver as coisas boas da vida. Foi esse um bocadinho a gente que acabou por resultar nesta peça, que é uma peça muito interessante e que acabou por ter também bom feedback dos nossos clientes, dos consumidores. Ora, dito isto, o nosso tempo também está já a caminhar para o fim, mas não queria terminar sem antes vos desafiar aqui a uma breve reflexão, porque de facto, estes meses em que ficámos todos parados em casa, certamente os clientes de ambas as marcas tiveram que reequacionar prioridades e hierarquizar os seus valores. E certamente esta pandemia deixa-nos um legado que as marcas vão ter que saber gerir agora no presente, em pleno desconfinamento, mas também no futuro. Ora, olhada para esta situação, a que conclusão é que vocês chegam? Os vossos clientes, os clientes Nespresso, olharão agora para o café com outro grau de exigência e certamente com maiores preocupações ambientais, da mesma forma que, por exemplo, o cliente Seat terá agora uma preocupação mais ambiental também e esteja a procurar uma mobilidade mais verde. Acham que, de certa forma, este período mudou a maneira como o vosso consumidor se comporta? Eu acho que durante este período os clientes tiveram atentos àquilo que é a comunicação da marca, à forma como tiveram, como a marca se relacionou com eles. E, por isso, as questões da segurança, todas essas questões, acho que são muito importantes neste dia-a-dia, neste pensamento do consumidor. Em termos da interação com eles, eu acho que, no caso do setor automóvel, em que está em causa um bem mais caro, um bem que não é de um consumo tão imediato, há uma grande preocupação, porque existe uma grande incerteza neste mercado, em relação ao final dos lay-offs, como é que vai ser o comportamento das empresas perante esta situação e a instabilidade que daí poderá ou não acontecer. E o que nós, como marca, estamos a oferecer são soluções de seguros, são soluções de renting e, em Portugal, nós sabemos que nos particulares ainda existe um desconhecimento grande do renting, permite só uma utilização da viatura durante o período em que existe esse contrato e, portanto, é uma solução muito interessante. Exatamente. Portanto, as pessoas pagam um X por mês onde está integrado o iuco, o seguro, as manutenções, pneus, etc. Portanto, existe ali um pagamento de uma utilização e, no final, depois, consoante a solução adotada, poder-se-á decidir se queremos ou não ficar com o automóvel. Portanto, existe uma maior comunicação em termos destas soluções que vão ao encontro dos clientes e depois há aqui outro papel muito importante, outro ponto muito importante, não é que vem o fórum, mas deixa pista no ar, é que os automóveis, nós não temos infraestruturas para termos todos os automóveis elétricos em Portugal. Portanto, embora muitas vezes os apoios venham daí, não é essa a verdadeira questão. O que nós devemos convidar os nossos clientes ou potenciais da clientes a escolher é o automóvel que melhor se ajusta às suas necessidades. e otimizando, portanto, as suas soluções e nós é isso que estamos cada vez mais a fazer e a comunicar, porque temos agora, sobretudo no lançamento do Leão, um produto tecnologicamente muito avançado e que permite uma série de soluções e de informações que vão muito ao encontro do nosso target. E o João Pedro, no caso da Nespresso, o que muda e o que se altera então a partir de agora, a responsabilidade, o peso da responsabilidade é maior a partir de agora para a Nespresso? Sim, eu creio que as marcas em geral têm um peso cada vez maior. Já falamos há pouco, há mudanças que vão ser irreversíveis, o tema da digitalização, o tema do e-commerce, mas sobretudo aquilo que eu acho que é importante é assumir o papel que as marcas têm também na sociedade de transmitir mensagens positivas, mensagens de esperança. Eu acho que a Teresa já falou várias vezes, eu concordo absolutamente com ela, os consumidores vão procurar marcas com propósito. Aquela imagem que eu vos passava há pouco, de no final de um café existir muito mais do que um café, existir toda a certeza, a tranquilidade e também a esperança de que está ali um conjunto de valores positivos. Esta vai ser, no nosso entender, o grande desafio de todas as marcas e a Nespresso, que já tem desde há muitos anos, com uma mensagem muito forte, por exemplo, de sustentabilidade, que faz parte do seu código genético, vai com certeza reforçá-la. E como exemplo disso, acabámos de anunciar as cápsulas com 80% de alumínio reciclado, mas também, um bocadinho estimulados por aquilo que é Lisboa Capital Verde, nós arrancámos esta semana com um projeto de entregas verdes na capital, que esperou que seja o princípio de uma história também de sucesso. Ou seja, este tema das mensagens positivas, tudo aquilo que eventualmente vá além do produto, creio que vão fazer a diferença e que vão ser muito importantes para os nossos consumidores e para retomar esta nova normalidade. Muito bem. Uma das coisas, eu gostaria só de completar aqui, que é o que eu disse, muito importante. É exatamente esta consistência que não se esgota no final, não é? Exatamente. É um trabalho que não é de um ano, que são de vários anos, que são de vários anos e que tem a prova da continuidade. Não é o veículo que não polui, é o veículo que foi construído com um código para poder ser reciclado no seu final. Mesmo se aplica à questão das cápsulas que foram pensadas, vou falar em nome alheio, mas para poderem ser recicladas. Portanto, é esta responsabilidade social que existe de forma intrínseca nas empresas que eu acho que cada vez mais as pessoas são sensíveis a elas como fator de diferenciação. E que tem que estar imbebida na alma da marca ao longo de toda a cadeia de valor, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Ora, Teresa e João Pedro, mais uma vez foi um prazer ter-vos cá neste Brands for Life. Foi uma tertúlia curta, mas repleta de excelentes contributos e ideias até bastante inspiradoras para quem faz comunicação de marca todos os dias. E como tal, assim chegamos ao fim. Chegamos ao fim deste Brands for Life. Como sabem, estas conversas estarão disponíveis em vídeo em dinheirovivo.pt e tsf.pt, mas também na versão podcast nas plataformas habituais. Todas as semanas pode ler também uma síntese do que aqui é discutido, na edição em papel do Dinheiro Vivo. Por isso, subscreva e não perca nenhuma conversa, pois a criatividade passa sempre por aqui. Até lá, mantenha-se ligado à boa informação e a tudo o que nos deixa boas marcas na nossa vida. Abertura 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 Obrigado.